Gente, isso aqui viu, viu, que hoje seria a rotina do Paul. Então agora vai ter especial réveillon, especial ano novo. Tá, primeiramente a gente vai trocar a roupa do Paul. A ver se dá pra comprar uma nova. Eu acho que não dá porque eu tô pobre. É, não dá mesmo. Essa roupa aqui... Precisa do... Ó, essa daqui é amarelo, vai trazer riqueza pro bicho. Pronto. O Paul tá ficando pronto, que pão reverto. A virada. Pronto. O Paul tá de amarelo. Mas eu acho que eu vou deixar de riqueza, óculos. Senão não vai conseguir enxergar. Comprei esse novo. Uhum, uhum. Tá. Então agora tá soltando o suco de edifício. Ok, né. Bom, vamos ver o suco de edifício. Pronto. Rega as plantinhas. Ó, tá chovendo pra caramba. Aqui dá de um ano e de tempão. Pronto. Só quem vai ver lá no meu canal, novos shorts. Tem dois novos hoje. Olha o suco de edifício bom. E o pai amado. Gente, não tá saindo dos coloridosos. O vizinho tá soltando. Tá, você quer andar aqui de skate? Tá, você quer andar aqui? Aqui dá um ano e de pé. E aí, ele vai ter um ano e de família. E aí, ele vai ter um ano. Estou lá no dia. E aí, ele vai ter um ano e de repente. E aí, ele vai ter um ano e de repente. Seu último joguinho que você vai jogar esse ano Porque depois vai ser em 2022 Foi desse joguinho aqui mesmo Que Foi do Davi49 Falta Alimentou O alimento fez mal ao povo Pera aí, eu não consegui ler a mensagem que tava escrito Vou tentar pegar alguma coisa errada pra ver o que parece Tá Um alimento fez mal ao povo Tá, é isso que tá escrito Come 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 o tênis da Esse tênis aí Como que a mão tá mesmo? Ah, o tá Coca-Cola geladinha Lame Lame é ruim Melhor Construção aqui, gente Ah não, a melhor foi de 39 Come, 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 come Oi Errou oito Ah, foi bom também Bom Agora Um Onze e dois Fiquei gravar vídeo de pão onze horas da noite Acho que é só roupinha Eu vou colocar essas coisas no chinelo aqui Não Quanto que é o óculos mesmo? Não Tem que ser o do nerd Gente, eu tenho óculos preto na vida real É que eu vim de perceber que eu pareço um pouco Tá bom Não Não print A última fotinho do pão esse ano E no mimir Não, essa aqui é a penúltima Porque tem que ver os focos de artifício Gente, não ativa o microfone no seu pão Porque senão você não consegue gravar áudios Tá vendo aqui fora o pão Pra ver o fogo de artifício Tirar um montão de foto Tirar uma foto aqui Na casa do amigo Favoritos Será esse daqui Fui dané Pena Tira uma fotinha aqui Não Ficou horrível Ficou bonita Vamos ver se tá A casa do amigo aleatório Aqui Dos que eu marquei favoritos Não Dos meus seguidores Vai pra casa dos meus seguidores Um foi amigo O resto vai ser tudo seguidor Tem mais um Subiu Subiu Esse aqui é meu primeiro seguidor Colosinho amarelo Colosinho amarelo Ele aqui não ama Mas ele não tava andando em cima do asfalto Tá Eu vou indo assim O ashi O ashi Ai o alai O alai O alai O 16 likes Pronto Agora Colosinho amarelo Meu pai amado Olha o tanto de seguidor Que ele tem Bebê Vamos dar uma olhadinha aqui No bebê 5.050 O que é? Também tá traindo dinheiro Hum Gente Quer Italiana Para esperar Na copa Então Gente Vou escolher uma Amiguinha aleatória Aqui Renato Ok Tem um oito Que a gente vai Encerrar o vídeo Tá soltando um pouco De artifício Já Meu amado Oi Tudo bem Muito amável Ótimo jardim Ótimo jardim Que roupa bacana Boa bola Sucesso Esse aqui foi escolhido Gente O telatório Sucesso Parabéns Parabéns Manda Parabéns Não sei pra que Também Mas vou mandar Tenha um bom dia Boa noite Boa noite Boa noite Bom gente É com isso Que a gente vai Encerrar o nosso vídeo E que o ano de 2023 Você Que a gente tenha Muita paz Amor Alegria Deus abençoe Com vocês E é isso Tchau